Atenção, atenção! E uma em mineira! A partir de agora vai começar o primeiro sorteio da promoção do doce! Da promoção especial da compra de três doces. Atenção pessoal! Na verdade aqui é a boneca Estrela. A gente fez uma promoção aí no Dia das Crianças. E ela tá aqui, a boneca. Olha só como é que é a boneca. Que boneca bonita! O bebê bem ligé da Estrela. Aí eu pergunto pra essa garotada, quem quer ganhar a boneca? Ninguém! Quem quer ganhar a boneca? Ninguém! Atenção pessoal! Você quer ganhar a boneca? Sim! Olha aí, ela quer ganhar, tá animada. Então você vai pegar o cupom da boneca. Vem cá! Palmas pra ela! É o seguinte ó, ela já vai ganhar esse chocolate aqui ó. É especial, mas enquanto você vai pegar o cupom primeiro e tira o chocolate. Pessoal, a regra é muito clara. Todo mundo que foi chamado pra pegar o cupom, eu sou o seguinte aqui ó. Preparado com muito carinho. E a lança funcionária. Tarte! Olha como chocolate tem isso! É nóis! Vamos lá! Vai começar o sorteio! É! Oferecimento Super Mercado Japão de Barberi. Qual o seu nome? Vou pular bem alto! Giovana! 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 Giovana vai pegar o cupom! Então atenção, atenção! Giovana! Eu vou contar até sim se você vai botar com a luna, vai mexer e vai pegar sua mão, tá? Vamos ensaiar primeiro pra ver se você vai conseguir. Então baixa aí! Põe a mão na luna! Fecha o rodinho! Atenção! Não! Ainda não! Tá valendo! É assim Giovana! Pode ficar em pleno se você quiser ficar baixinho! É! Ela levanta a mão pra você alcançar! É o seguinte ó! A Giovana vai levantar até cinco valendo a boneca estrela! A Giovana vai pegar apenas um cupom! Vamos lá Giovana! Fecha o olhinho Giovana! Pode botar a mão na uva! Atenção, atenção! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Pegou! Pegou um! Só um! Pode puxar! Pegue! Pegou! Pega um! Ae! Jairão! Põe de novo! De novo! Então gente! Giovana! Quando eu falar, quando o contato é cinco, você pega em algum contato, eu fico escolhendo! Pega um e pude! Vamos lá! Atenção! De novo! Agora põe a mão na urna Giovana! Um! Pega um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Pega um! Pega um! Pega um Giovana! Pega um Giovana! Pega um Giovana! Pega aí Giovana! Pega aí Giovana! Pega um! Pega um! Pega um! Pega um! Pega um! Pega um Giovana! Só um! Só um! Só um! Só um! Ela não quer pegar nenhum! Pega um campeão Giovana! Pega um campeão Giovana! Pega um campeão Giovana! a partir de agora o sorteio especial da boneca! Eu vou chamar uma pessoa maior, que é a Giovanna, se não conseguimos pegar, eu vou chamar a gente. Você, vem cá. Aê, vem cá. Qual é o seu nome? Oi? Laís. A Laís vai pegar o cupom. Tem quantos anos? Oi? Sete anos. Então, atenção, atenção, Laís. O sorteio da boneca. Vou segurar, Laís. O sorteio da boneca agora com a Laís. Agora a Laís vai pegar, hein? Atenção, quem será que vai ganhar essa boneca? Eu vou contar até cinco, Laís. Mexe, mexe. Mexe, mexe a mão. Um, dois, três, quatro. Olha aí. Vou contar até cinco, você pega um. Não fala cinco, você pega um, tá? Não, a Filipe falou cinco, você pega, tá? Olha lá, Laís. Atenção, todo mundo olhando para a urna. Aqui não tem pegadinha, ela vai pegar um e é o ganhador. Isso vai valer para todos. Um, dois, três, quatro, cinco. Apenas um aí. Vamos, Laís. A Laís, ela acaba de ganhar um vídeo de chocolate especial da Latina. Parabéns, Laís. Muito obrigado, tá? Quem ganhou, atenção, atenção. Quem ganhou foi, atenção, é Marcela Albuquerque. É marginal direita do Jardim Paulista. A ganhadora, então, já está liberada a boneca. Tira a boneca fora. Isso. Atenção, atenção. Vem para o próximo prêmio para me anunciar para o pessoal. Quando é o próximo? Antes de finalizar a nossa live para o próximo prêmio, eu vou falar qual é o prêmio que eu vim sortear. Atenção. Vai o próximo. Agora vai ser a casinha da boneca. E o patinete. E o patinete. Então, vamos continuar com a live. Não vamos parar, porque se parar vai gravar vídeo. Vamos até o final. Atenção, o próximo sorteio vai ser a casinha da boneca e o patinete. Isso aqui, ó. Casinha da boneca e o patinete. Então, vamos divulgando aí a promoção. Casinha da boneca e o patinete é o próximo sorteio. Supermercado Japão de Valerí. Hoje, com as melhores. Olha, vamos lá. Também é uma participação. Vamos lá. Quem quer pegar o cupom? Eu. Lembrando que ninguém pega o cupom, ganha um kit de chocolate e dá lá. Eu. Tem que ter um tempinho aqui, pessoal. Pode finalizar a salada. Eu volto já, já. Finaliza aí.